O Campeonato de Portugal Hot Taxi fechou a temporada no Cartódromo Internacional de Braga. Foram 85 os pilotos que alinharam para a conquista dos títulos num fim de semana onde a chuva não travou a muita competição em pista. Na Micro Academy, Dylan Faria venceu a primeira final do fim de semana. Já na segunda e terceira, quem fez a festa foi José Gonçalves. Uma estreia com duas vitórias e o primeiro lugar da categoria. Correu muito bem e também fiquei feliz de vencer. No segundo posto ficou Arturo Loureiro, um lugar que manteve nas três finais. Seguiu-se Dylan Faria. O piloto madeirense foi o terceiro melhor deste fim de semana em Braga, mas festejou o título da categoria na primeira temporada completa nas pistas do continente. Na Mini Micro, triunfo absoluto para o piloto da casa, Francisco Correia. Imbatível, o piloto levou a melhor nas três finais do fim de semana. Não é o facto de ser a pista de casa que tinha vantagem pelos outros, mas gozei muito das três vitórias. Acho que preparei sempre muito bem a corrida. Os três livros ontem não foram assim tão bem, mas consegui alcançar aquilo que queria. Vicente Capella foi o segundo campeão também na categoria Micro. A fechar o pódio da geral ficou Leonor Rocha. Duarte Alves é o novo campeão da Mini. Olhando para a Júnior, o fim de semana foi de muita competição em pista. Três corridas, três vitórias de António Macedo. O piloto barcarense sagrou-se campeão da categoria. Tivemos rápido sempre o fim de semana todo. A cego tivemos sempre muito próximo dos outros, mas a chuva temos sempre uma margem grande. E pronto, foi só liderar até ao fim e ir com o prémio. João Barros teve também uma boa prestação e conquistou o segundo posto no pódio da Júnior. A fechar as contas, Bernardo Pinto. Na Sénior Max, Afonso Ferreira, que regressou recentemente à competição, mostrou que veio para ficar. O piloto da casa não esconde o gosto por correr à chuva e foi implacável. Ganhou as três finais e somou os pontos possíveis na prova barcarense. Começámos nos corometrados a fazer segundo. Depois, na corrida, fui para primeiro. Na final de um, também. Depois, na final de dois, para primeiro outra vez. E na final de três, consegui ganhar outra vez. Mas, no final de três, fui um bocadinho mais espetada ali no início. Andámos ali numas desavenças, mas consegui assumir liderança e liderar até ao fim. No segundo posto ficou João Diniz. O piloto madenense decidiu dar tudo desta temporada e lutar pelo título da categoria. Em Braga, não foi, além do segundo lugar, o suficiente para fazer a festa do título. Pedro Barbosa fechou o pódio da categoria. Frederico Peters é o novo campeão na Max TD2, depois de ganhar duas das três finais do fim de semana. Uma temporada em que o piloto mostrou estar em grande forma. Na última corrida, na terceira final, saí de primeiro e liderei toda a corrida. Acabei com um gap de, acho que, sete segundos e muito para o segundo. Por isso, foi muito bom. Foi um fim de semana, não perfeito, mas quase, se não fosse aquele spoiler. Sim, consegui estabelecer-me à vontade no primeiro lugar do campeonato e ganhar com uma grande margem. No segundo posto da categoria, ficou Gonçalo Coutinho, que venceu a segunda corrida. A fechar o top 3, Dylan Lima. Já na classe Masters, Pedro Ribeiro foi quem levou a melhor em Braga e conquistou o título. Sinto que podia andar mais à frente, na geral, mas o objetivo principal está claro que era de dois Masters e foi conseguido. Por isso, o balanço é claramente positivo. Os novos campeões chegam agora para as finais mundiais em Itália, já no final de outubro. Obrigado. 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 Obrigado.